Olá pessoal, aqui é Hércules do canal Radiologia Cabeça e Pescoço. Hoje a gente vai falar sobre torcicolo congênito. Torcicolo congênito é um termo inespecífico, tendo várias etiologias ou causas. Entre elas, uma formação do sistema nervoso central, uma formação óssea, uma formação da pele. E quer dizer que é uma posição do bebê, geralmente ele puxa para um lado, o lado afetado da lesão, e olha para o outro. E do modo geral, há várias origens, como eu falei, a causa mais comum é a origem muscular. E o termo torcicolo congênito é usado como sinônimo, entre pediatras e ortopedistas, de torcicolo congênito de origem muscular. Também é conhecido por fibromatose coli, ou pseudotumor da infância, além de pseudotumor externo mastóide. E ocorre, geralmente, em um parto difícil, ou bebê de gnádegas, pélvico, ou quando usa fórceps do bebê. E ocorre uma lesão no músculo externo, cleidomastóide, e ele aumenta de volume e parece que é uma massa. Então, o principal exame que é pedido entre pediatras ou ortopedistas é o ultrassom. E a gente vai mostrar agora como é que a gente faz para identificar pelo ultrassom. Então, para a gente reconhecer o torcicolo congênito de origem muscular no ultrassom, a gente tem que conhecer o externo cleido mastóideu normal. Aqui tem esse exemplo aqui, que a gente consegue ver essas linhas ecogênicas ao redor do músculo, quer dizer, ao redor não, ao longo do músculo, acompanhando o eixo longitudinal do músculo, que representa o perimísio. Isso é normal. Num músculo que não tem alteração, a gente vai ver essas linhas. Já num músculo alterado, como no exemplo aqui, a gente perde essa linha nessa porção mais superior. Aqui até a gente consegue ver, mas aqui a gente perdeu. Então, essa criança que teve algum problema no parto, ela teve alguma contração, a teoria mais aceita, alguma hipermobilidade, e teve uma hemorragia e perdeu a estrutura muscular e a gente consegue ver essa massa. Por isso que se chama o pseudotumor esterno mastóideu ou pseudotumor da infância também. Repetindo que também é conhecido como fibromatose e coli. Tudo sinônimo de torcicolo congênito. E aqui eu tenho um exemplo de ultrassom que eu fiz recentemente. As imagens não ficaram tão boas, mas a gente consegue ver as linhas representando o perimísio aqui no esterno cleido mastóideu. Da mesma paciente, era uma criança, é uma criança do sexo feminino, embora seja mais comum no sexo masculino. Lá ocorrem crianças também. E a gente conseguia ver no lado normal, que era o lado direito. E aqui a gente conseguia ver essas linhas representando o perimísio. Já do outro lado a gente perdia essa definição e via que estava bem mais pesado. É um exame super tranquilo, a gente só tem que conhecer o que é. E eu só repetindo que essa torcicola congênito de origem muscular é mais comum unilateral. A criança vai puxar para o lado, que é o lado da lesão, nesse caso aqui. E vai olhar para o outro lado. É característico e depois que vir uma vez não tem mais erro. Então só compartilhando e agradecer pela audiência. Se você gostou, não deixe de se inscrever no meu canal para eu continuar fazendo novos vídeos. Quanto ao prognóstico e tratamento do torcicola congênito, não é muito o meu objetivo neste canal. Mas geralmente é realizado com fisioterapia ou até mesmo com regressão espontânea da lesão. Quando a criança começa a crescer ao redor de 6 a 8 meses, regrede sozinho. Se fizer fisioterapia, regrede mais cedo. Até mais!